Olá, seres vivos, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim. Venho aqui fazer um vídeo de teoria sobre o próximo X, que vai estar chegando na campanha de aniversário de 3 anos e meio, que já começou, né? Começou lá com o Chique, se eu não me engano. Então, em breve a gente vai ter o novo X aqui no jogo e futuros personagens que a Bandai tem rolando pra trazer pra gente. E eu tô querendo fazer umas ideias e teorias aqui com vocês, né? Do que pode estar vindo aqui pela frente do jogo. Então se inscreve no canal, deixa comentário, tabela de membros aqui. Muito obrigada a todos os membros do canal e vamos lá pro vídeo. Esse vídeo é puramente ideias que eu tenho aí ao longo do tempo, tipo ideias idiotas até, porque não tem certificado nenhum, né, de que são reais. Então é só a minha opinião, minhas ideias doidas aí que eu queria compartilhar com vocês, né? Eu sempre gosto de estar compartilhando o que eu tô achando, às vezes eu acerto, às vezes eu erro e assim que funciona mesmo. A gente vai compartilhando. Deixa aqui nos comentários a sua também, quem você acha que vai ser o próximo X, quem você acha que vai ser o próximo World Festival, chuta aí, classe e tudo mais, vai ser bem da hora estar vendo com vocês, tá? Então comenta aí e não se esqueça que esse vídeo não é um vídeo mostrando atualizações ou coisa do tipo, ou o que que vai acontecer. É mais várias teorias e ideias que eu possa estar apresentando pra vocês, que eu fui recolhendo informações de alguns colegas meus que me disseram, ou que eu fui tendo ideias mesmo. Então, espero que gostem do vídeo. Minha primeira aposta, assim como todas as outras pessoas que estão apostando, é o Barba Negra V2. Porque não tem muito o que a gente pensar, né? Já que lançaram o Barba Branca, lançaram o Chique, e tantos outros personagens que poderiam ser X e não foram. Então eu não faço ideia do que a Baleia tá fazendo. Depois da Yamato, Luffy e o Dane X, a gente tá meio perdido, porque a gente não sabe muito bem o que pode ser, né? Pode ser qualquer coisa daqui pra frente. E é difícil a gente falar o que pode ser, já que a gente não tem ideia. Eu praticamente não tenho ideia do que possa ser. Pode ser qualquer coisa, eles podem vir anunciar do nada. É um Zoro, o Nigashima X, que eu não duvidaria também. Poderiam anunciar o Shanks do filme Hacker, né? Que seria bem legal também. Eu acho que ter um Shanks é novo, por mais que eu prefira que ele seja bom de festival. E eles poderiam anunciar a Ulta, que é a filha do Shanks no filme Hedge, né? Que vai lançar em breve, já que eles estão na campanha de aniversário, né? Campanha que estão fazendo vários personagens do filme. Sempre os vilões, né? Como vocês viram, lançaram o Bullet, lançaram também o Tesouro, e lançaram também o Chique, que é o vilão de Strong World. E lançaram o Tesouro, que é o vilão do filme Gold. Lançaram o Chique, que é o vilão de Strong World. E lançaram o Bullet, que é o vilão de Stampede. E provavelmente, né? O que eu acho que vai acontecer, que o próximo festival, tirando o X, pode ser até que esse personagem seja o X. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Outra possibilidade minha, né? Que pode ser um X. Eu acho que seria meio viajado, mas eu acho que o máximo que poderiam fazer é o Z, né? O personagem do filme ser o novo X. O Z, sim. O Z, o Z. Poderia ser o novo X, porque é um personagem muito forte, absurdamente forte, que ficaria legal, porque eu não sei o que a Bandai vai fazer, cara. Eu realmente não faço ideia. Se eles forem anunciar um X nessa live que vai ter agora, no dia 22, eu realmente não faço ideia do que eles vão anunciar com o X. Porque um Zoro e Nigashima não faria sentido. Não tem no Luffy e Nigashima, que não é X. Você vê que a Bandai não liga pra sentido. Então, a gente pode ter o Zoro e o Nigashima chegando. Mas eu ainda aposto mais no Zeto. Eu acho que ele tem mais probabilidade de ser um X do que um Zoro e o Nigashima. Por mais que me apostem no Barba Negra, né? Porque é o que mais faria sentido estar chegando no jogo agora, o Barba Negra V2. Mas eu não acho muito legal a ideia de ter dois X iguais. Por exemplo, dois Barba Negras iguais. É, dois Barba Negras X. Até a Bandai sempre tenta evitar isso. Você pode ver que até com o Jinbei, quando eles lançaram o primeiro Jinbei Monte Festival, o segundo Jinbei foi um lojinha. Por conta de que eles não queriam que tivesse dois personagens iguais. Por mais que, ah, mas tem vários Luffy e Monte Festival. Tem. Tem o Nigashima. Temos o Luffy, que também é Monte Festival. Mas o Luffy é um personagem genérico, né, gente? É um personagem que tem pra caramba. O Sanji, né? O Chapeau de Palha. Mas, especificamente, o Barba Negra só tem um. E vai lançar outro que também é X. Eu acho que dava pra lançar ele como um personagem bom de festival. Sendo muito forte. A gente tem o Perospero, a gente tem o Ki de Nigashima. A gente tem vários personagens que são absurdamente fortes. Sem precisar, sem X. Alguns que, nossa, supera até X. Sabe? Então, não todos os X, tá, gente? Mas, por exemplo, Barba Negra. O Ki de Nigashima é melhor que Barba Negra. Então, eu acho que poderia não ser um X esse Barba Negra. Eu acho que ficaria legal. Por mais que X-Hype e tudo mais, né? Barba Negra, duas frutas. E a única possibilidade que eu consigo enxergar agora, eu realmente não faço ideia do que a Mandela vai fazer. Quando foi a Yamato, eu falei que ia ser Yamato X. Todo mundo duvidou de mim. Eu tava certa. E era Yamato X. Veio a Yamato X. O Luffy, a gente não tinha certeza. Mas, tinha vazado que ia ter um Luffy 1000. Que a gente não sabia se era do episódio 1000. Mas, aí, deu pra entender que era o mangá capítulo 1000, né? O Luffy do mangá capítulo 1000. Tava Luffy 1000. Então... Não dá pra ter ideia. Agora, eu realmente não faço ideia do que eles vão fazer, né? Não tenho teoria nenhuma. Se for Barba Negra, pra mim, é o mais lógico que eles possam estar trazendo. Na minha opinião, não seria tão legal. Prefiro que ele fosse Bodifest. Pra ter um X e um Bodifest. Vão falar, ah, mas o Bodifest é mais forte que o X. Acontece. Atualização, gente. É assim mesmo. Assim como se lançasse outro Shanks e não for X, ele tem que ser mais forte que o Shanks antigo. Assim como... Tem lojinhas mais fortes que Bodifest. É assim. É atualizando, né? Mudando. Então, eu acho que esse não seria um problema pra mim. Eu acho que... Funcionaria bem. Se o Barba Negra não fosse um X e fosse um Bodifest. Tipo, pra estar tendo um X e um Bodifest. Por mais que... Eu acho que esse Barba Negra atual não é tão bom assim, né? Mas... Né? O atual X. Mas eu acho que, pra mim, ia ficar mais organizado. Ia ficar melhor. E aqui tem os vazamentos. Que a gente teve dos códigos. De personagens que aparecendo nos códigos. Não tá atualizado. Como vocês podem ver, tem personagens que já chegou e não tá marcado aqui. Mas tem personagens que ainda não chegou. Então, vocês podem dar uma olhadinha aqui certinho. Mas eu acho que nenhum desse daqui vai ser X, não. No máximo, como eu disse, o Barba Negra dos Frutas. Mas o restante aqui, não sei. A Bandai pode estar adicionando personagens já novos. Do nada. Né? Sem aparecer no código. A Bandai é louca. Ela faz o que ela quer. Então... Pode ser que chegue do nada, sem a gente saber. Assim como pode ser que seja um desses daqui. Que, pra mim, pode ser o... Esse... Barba Negra. E a gente tava esperando muito, né? O Kaido híbrido. Que não foi o que a gente recebeu. A gente recebeu um Kaido de Onigashima. Que vira dragão. Mas a gente queria muito o híbrido, né? Não foi isso que a gente pediu. Mas a Bandai fez. Mas não do jeito que a gente queria. Então, eu acho que o Barba Negra e o Unko. Pode estar perto. E a minha maior aposta aí. Pro próximo personagem que vai chegar no jogo. Porque eu realmente não faço ideia. Ele vai inventar pro próximo X. Tem alguma ideia, David? Pode ser pro próximo X? Tem alguma ideia? É isso. Não tem ninguém também, né? Tem alguma ideia que é sacanagem no Barba Negra na X. Porque tá todo mundo querendo. Ele faz muito tempo. Mas se não vier ele, vier, tipo assim, por exemplo, o Zeto. X. Ia ser estranho. Bom, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Deixa o seu like se puder. Se você deixou no começo e não gostou do vídeo, dá deslike. Não tem problema. Muito obrigada novamente a todos os membros do canal. Todo mundo que acompanha. Avisando que eu vou voltar com a live em breve. É que eu não tô atualmente em casa. Então, é mais difícil tá fazendo live aqui, né? Lá em casa é mais tranquilo. Eu tenho meu quarto. É mais tranquilo pra mim, né? A internet lá é melhor também. A internet que não pega muito bem. Então, em breve eu pretendo voltar com as lives. Talvez eu não volte essa semana. Pretendo. Mas como eu vou voltar de viagem. Vão ser 11 horas de viagem e eu vou chegar quinta. Talvez eu não consiga tá fazendo a live na sexta. Porque eu já tenho que ir no curso, resolver uma monte de coisa. Então, talvez eu não consiga. Se for muito cansaço, eu vou ter que adiar a live aí pra semana que vem. Mas eu vou voltar, prometo. Um beijo pra todos vocês. E vejo vocês aí no próximo vídeo. Fiquem agora com a finalização desse vídeo que foi feito pelo nosso incrível cantor Davi Apenas. Que vai cantar um hit pra vocês. Se chama, como é o nome da música, Davi? Fora da casinha do Arthur Guiá. Espero que gostem. E até a próxima. Fica agora com essa incrível, maravilhosa obra de arte. E vai descendo, vai descendo até que fica. Fora da casinha, fora da casinha. E fora da casinha. De copa em copa a gente vai perdendo a linha. E vai descendo, e vai descendo até que fica. Fora da casinha, fora da casinha. Eu tô... Diz aí, diz aí. Fora da casinha eu tô.